Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Bem-vinda, bem-vinda, porque o programa é para a família toda, apesar de ser o Espaço Feminino. Agora eu vou pedir licença para os homens, que também gostam de se cuidar. Mas hoje nós vamos falar sobre mudança de visual. Como mudar o visual, né? É um programa bem feminino. A gente brincou aqui bem de mulherzinha, né? Como é que a gente faz isso? É tão simples assim? Está na hora de mudar de visual? Quando é que deve, né? Ou quando não deve? Porque eu já li a respeito disso. Uma vez eu li que uma mulher, quando está grávida, ela não deveria mudar o visual radicalmente. Porque senão ela perde a personalidade dela. E ela pode se arrepender. Às vezes por causa do calorão, não dá vontade de cortar o cabelo. Ou então por causa da gravidez, não pode tingir, é o que dizem, né? Não pode clarear o cabelo. Mas tem que ter um cuidadinho aí, porque também a gente pode se arrepender, né? E a cara da gente, né? O nosso cabelo, como a gente é, também é o nosso cartão de visita. Então precisamos ter cuidado, sem dúvida nenhuma. Eu acho interessante que a palavra de Deus, ela fala a respeito da beleza, da formosura da mulher. Algumas mulheres se destacaram nisso na palavra de Deus, né? Uma foi Sara, a outra foi Esther. E também a gente veio falar de Abigail. E eu vejo que a beleza, ela influencia também, né? O nosso cuidado, a nossa higiene, como a gente se apresenta profissionalmente. E é, sim, muito importante de conversar com isso, sobre isso. Mas antes da gente começar a bater esse papo, eu queria convidar você para entrar lá nas nossas redes sociais. Nós temos o Facebook do Espaço Feminino, o Facebook da Boas Novas, o site da Boas Novas, www.boasnovas.tv. Lá você vai ter toda a nossa grade de programação, os canais que a gente pega aqui no Brasil. E também pode assistir ao vivo a nossa programação lá no link. Então é muito bom você acessar lá e compartilhar com os teus amigos, familiares. E além de tudo, se perder algum programa, entra lá no YouTube do nosso canal e você vai poder assistir na íntegra todos os nossos programas aqui produzidos pela Boas Novas, tá bom? Então não tem por que dizer que não assistiu a um programa nosso, tá? Super dicas, muitas receitas, artesanatos para você ganhar o dinheirinho, nesse tempo de crise, tá bom? Entra lá, vê o nosso programa, eu tenho certeza que você vai ter um start e Deus vai abençoar também a sua vida através da nossa programação. Quero apresentar para você as nossas convidadas de hoje. Hoje nós estamos todas aqui de louras, né? Até lá no nosso artesanato tem um tom de louro. Adriana Torres, que é designer de sobrancelhas e visagista. Obrigada pela tua presença. Deus abençoe. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito de cada área. A Mariana Zacarias, que é maquiadora. Obrigada pela tua presença. Obrigada a você, Luana. Estou adorando estar aqui hoje. Que bom, fica à vontade mesmo. A sala é nossa. Vamos tendo louvor a Esther Lima. Tudo bom, Esther? Tudo bem, Luana. Um prazer e uma honra estar aqui. É só carinha mesmo ou você é novinha? Eu tenho 26 anos, faço 27 meses que vem. É novinha. Começou o ministério há muito tempo. Fala um pouquinho do teu ministério. Eu comecei a louvar, a cantar e compor com 15 anos, quando foi realmente o meu verdadeiro encontro com Deus. Nasci num lar cristão, mas o meu, a minha intimidade, minha comunhão com Deus começou com essa idade. E a partir dali, Deus foi me dando canções, canções. E veio a promessa de Deus que um dia eu teria esse CD com composições minhas para eu compartilhar com as pessoas aquelas canções que Deus me deu em momentos de intimidade, comunhão com Ele. Então, esse ano, Deus me deu a graça de ter esse sonho realizado. O CD ficou pronto. A gente, em menos de um mês, a gente lançou. Foi dia 13 de maio. E é uma honra poder fazer parte do plano de Deus para a minha vida. Eu espero abençoar muitas pessoas com essas canções. É o meu desejo. Você vai cantar para a gente Benezé, que até aqui nos ajudou o Senhor. Que palavra linda, né? O Senhor sempre tem nos ajudado. E também vai passar. Sempre passa. Tudo passa. Vamos ter lá no artesanato a Jupira Bispo. Obrigada, Jupira, pela sua presença. Vai fazer um brinco de papel? Isso. De papelão. Com papelão. E tecido. Ah, papelão e tecido. Isso. Perfeito. Daqui a pouquinho, então, a gente vai descobrir toda a técnica e aprender contigo. Obrigada pela tua presença, tá? Obrigada. Eu agradeço. Deus abençoe. Vocês já fizeram alguma mudança de visual? Antes da gente falar, né? Já fizeram? Eu acabei de fazer. Eu usava o meu cabelo muito comprido e agora, numa fase nova de vida, eu falei, ah, vou mudar. Quero mudar tudo. E acabei cortando bastante. Quem me conhece fica assim, às vezes, meio assustado. Porque muitos anos eu usei o cabelo bem comprido. Quero saber depois de vocês, mas antes, nós vamos adorar o Senhor com a música Benezé. Vem pra cá. Vem. 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 Tantas voltas eu passei, Tantas lágrimas eu derramei. Quantas vezes vi Deus abrir o mar para eu passar. Quantas decepções eu enfrentei. Quantas vezes eu orei e chorei. Quantas vezes, tantas vezes. Quantas vezes, quantos desafios eu encontrei. Quantas desânimos eu ganhei. Quantas vezes vi Deus o pão multiplicar para eu me alimentar. Quantas guerras eu já me enfrentei. Quantas vezes eu orei e chorei. Quantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. E não há tudo isso, uma coisa apenas tenho a dizer. Ebenezer, 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 até aqui, nos ajuda o Senhor. Por isso eu vou, pra onde Deus me limpa, se até aqui o Senhor me ajudou, comigo Ele continuará. Por isso eu vou, pra onde Deus me limpa, e eu não temerei, e eu não temerei, é o Senhor quem me ajuda. Por onde eu vou, Deus comigo está. Por isso eu vou, por isso eu vou, por isso eu quero ir, por isso eu quero ir, por isso eu quero ir, aonde o meu Deus me leva. Ebenezer, 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 até aqui, nos ajuda o Senhor. Oh, 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 oh Rebendecerá, rebendecerá Até aqui nos ajudou o Senhor Rebendecer, rebendecer Até aqui nos ajudou o Senhor Por seu povo, pra onde Deus me leva Se até aqui o Senhor me ajudou Comigo Ele continuará Por isso eu vou, pra onde Deus me leva E eu não temerei, eu não temerei É o Senhor que me ajuda Rebendecer, rebendecer Até aqui nos ajudou o Senhor Rebendecer, rebendecer Você já mudou o visual? Acho que todo mundo já fez alguma coisinha, né? E é sobre esse assunto que a gente está conversando Como mudar o visual? Você falou que já cortou, né? A gente vendo você, parece que você tem esse cabelo o tempo inteiro, né? A vida toda, né? Combinou muito bem contigo Ah, obrigada Vocês mudaram o visual já alguma vez? Eu casei, eu, a gente estava até conversando antes, né? Eu tinha um cabelão enorme E aí casei, né? Vocês deixam o cabelo grande pra poder fazer aquele penteado Logo depois do casamento eu cortei aqui assim Não dava nem pra prender Nossa, ficou maravilhoso Radical Doou o cabelo que também, né? Já naquela época, quando você casou já tinha isso? Essa questão da gente doar o cabelo, né? Pois é, eu não tinha, eu só soube depois E aí foi uma pena Porque eu tinha um pedação de cabelo Eu vou aproveitar bastante Agora até assim, no verão eu acho que eu vou cortar E aí eu já dou dessa vez É, deixa crescer e não, aí você consegue doar E você, Esther? Eu mudei sim, eu sempre tive o cabelo comprido, né? Na cor natural, castanhos Castanhos escuros Quando eu casei, eu acho que foi o que ela disse, né? São fases da vida Então era uma nova fase Eu queria, eu ainda tinha aquela cara de menininha Eu queria ter uma cara assim, mais adulta Eu tinha, eu tinha mãe Então eu tive esse incentivo também da minha sogra Que é cabeleireira Esther Pereira, também é Esther E ela falou, vamos mudar o visual E eu já tava querendo Só que eu não tive essa ousadia de uma vez só Eu tinha o cabelo mais ou menos até aqui Até pro penteado do casamento Eu deixei crescer muito E eu já tava enjoada também, né? Que a gente tem que deixar crescer E aí eu falei pra ela assim Não, então corta até aqui primeiro Aí eu gostei Aí depois, um pouquinho Poucos dias depois Pode cortar aqui Nossa, dá uma coragem, né? Pra gente Não pode cortar aqui Tenho certeza Libertador Pode cortar Eu quero Meu primeiro passo que é difícil Eu também Meu cabelo, ele tava aqui Eu dei um corte nele E eu tô sentindo como se ele estivesse aqui É porque era muito comprida Mas fiquei muito feliz Quando eu tava pra ser mais saudável E é interessante como a gente se sente bem, né? Com uma mudança, né? Se de repente você precisa dela E às vezes você não sabe nem o que fazer Se é o cabelo Se é uma maquiagem Se é uma sobrancelha, né? Mas uma mudança Qualquer que seja Às vezes te faz se sentir muito melhor Faz muito bem A gente falou também, né? Da questão que você falou Do tom, né? Às vezes nem é o corte Mas o tonalidade É, trocar a cor do cabelo Exato Também é bem bacana Às vezes só mexer na franja, né? Nem precisa A franja muda muito, né? Uma mudança muito drástica Como cortar o cabelo Com certeza Tem um detalhezinho, né? Faz toda a diferença Você que é... Você lida no salão? Não Eu trabalho de forma autônoma, né? Sou maquiadora Trabalho muito com noivas E todo o universo das noivas, né? Mãe de noiva, madrinhas, né? Às vezes sou contratada Por oito madrinhas, né? Que vão se arrumar Tá muito em alta agora, né? Todo mundo se arrumar junto, né? No dia da noiva Ou junto com a noiva Ou as madrinhas se juntam Então eu vou até a pessoa Se não for um hotel Ou algo que elas tenham alugado Eu vou até a casa delas, né? E faço toda a preparação De penteado e maquiagem, né? Aquele penteado e aquela maquiagem Que vão durar até o final da festa Todas as clientes depois no final falam Mari, nossa, eu fiquei até o final Dancei muito, me diverti muito E tava lá intacto Eu falei, é, o objetivo é esse E é a realização de um sonho, né? Sim Você participa dessa parte toda E tem tudo a ver com isso Que a gente tá falando Porque geralmente as clientes Tanto as noivas quanto, né? As outras clientes Envolvidas nesse universo Querem nesse dia A mudança, né? Elas querem algo bem diferente Tem um cabelão Que é um penteado totalmente preso Um coque despojado Que é o que a gente usa muito hoje em dia Mas que, assim, que vai mostrar pra A festa, pra todo mundo que tá lá Que ela tá diferente naquele dia Que ela se cuidou Que ela caprichou, né? É, que ela caprichou E que ela pode ser diferente do que ela é no dia a dia Na maquiagem, às vezes, querem ousar, né? Muito nos olhos É uma hora que é bacana fazer isso, né? Sim Porque não é sempre, vai, né? Não é sempre, né? Todo dia A gente tá com aquele mesmo rosto Aquele dia é um dia especial Então, assim, acho que vale bastante Se produzir dessa forma Você já fez alguém que falou assim mesmo Nossa, eu nunca me maquiei Já fez alguém? É normal ou é mais difícil hoje em dia? Não é tão normal hoje em dia, né? Mas eu já, inclusive, peguei noiva Que, assim, tava com medo da maquiagem Eu explicando pra ela, olha Ela não queria exagerar? Não queria E aí eu digo, não é nem o exagerar Porque a gente sabe, né? Que a foto, ela perde um pouco Do trabalho que você tá mostrando ali No ao vivo é uma coisa É que nem aqui Aqui a gente tá cheia de luz Com certeza Nem tem contato Tantas, né? Então é muito iluminado Se você não colocar um blush bem marcada Se você não, a gente chama Não carregar um pouco O que não é carregar, né? Eu tô olhando e tá perfeito Mas, assim, eu já tive uma pessoa Eu já tive clientes que falavam Não, com medo E aí eu falava, calma, confia E aí quando fazia, não Nossa E aí quando vem a foto do fotógrafo Realmente, Mariana, você tinha razão Mas eu pego muitas pessoas Que não sabem nada de maquiagem Ou aprendem agora, né? Nessa era do YouTube E aí aquilo Poxa, mas a menina faz no YouTube E eu tento reproduzir em mim E não fica Falei, sabe o que que é? Ela faz nela, né? Ela conhece o rosto dela Ela conhece Ela tem um tom de pele diferente Exatamente Ela conhece o que ela O que ela quer Explorar de bom O que ela quer esconder Você copiando exatamente O que ela faz Você não tá fazendo isso em você Porque o teu rosto é diferente As tuas formas são diferentes, né? E aí eu também dou aula de auto-maquiagem Pegando esse gancho E ajudando essas pessoas Que realmente não sabem se maquiar A se valorizar com a maquiagem Adriana, a questão que tá super em alto também É a da sobrancelha As sobrancelhas E os cílios E os cílios E os alongamentos Como é que tem sido? Como é que você tem visto As suas clientes Elas saem de lá? Elas entram e saem de lá como? É interessante isso Porque a sobrancelha Ela é a moldura, né? Do rosto da gente E muda, inclusive, a sua personalidade Dependendo do que você Tem pessoas que procuram a gente Olha, eu sou chefe de um monte de homens E eu tenho uma fisionomia Que eu não imponho Muito delicada, né? Então, assim Você olha pro rosto dela E vê o que ela quer Você desenha Porque a gente vai E você trabalha em cima do visagismo, né? Essa questão do fazer mais fino Mais grosso Ou mais arqueado Ou mais arqueado Então, assim Você conversa com a cliente Vê o que ela quer Mas, ao mesmo tempo Você sugere Através do visagismo Que a gente mede todo o rosto da pessoa E vê uma sobrancelha mais equilibrada Dentro do que a gente está usando hoje Porque hoje a gente está usando Sobrancelha um pouco mais grossinha Mais marcada E tal Então, você pode mudar Interessante a gente ver Nos anos 80 Nem se tirava, né? A sobrancelha Aquela sobrancelha Nossa E teve aquela época Daquela sobrancelha também Bem fininha Minha mãe Minha mãe Ela tem uma linha E teve a época da sobrancelha Que estava Tá bom de qualquer jeito, né? Foi o que passou Aí chegou agora Que a sobrancelha Não está bom de qualquer jeito Tem que ser bem feita Agora é bem feita Bem marcada Vamos ver algumas fotos Que estão aqui na tela Olha aí a diferença, né? É Uau Até parece que aumentou Os olhos dela, né? Você vê como valoriza O olhar da pessoa, né? Você vê ali E esses fios são muito naturais Eles são muito realistas É feito com a técnica microblending Que é o tebore, né? É interessante Porque ela tem uma carinha oriental, né? E geralmente a pessoa oriental Ela tem poucos pelos Tem poucos pelos Exato Então você fez um desenho diferente, né? Que era bem maior Do que a sobrancelha dela É E ainda deu pra ela Como se fosse Parece olhando Que são pelinhos São pelinhos Exato Essa senhora, por exemplo Ela tem bastante pelo Mas com muitas falhas Então ela precisava acertar Você fez um desenho ali de lápis no meio? É Aquele desenho é o visagismo Que eu falei pra vocês antes, né? Então você traça todo o rosto da pessoa Acha as medidas adequadas Pra sobrancelha dela Então tem gente que às vezes Tem a sobrancelha muito larga Que de repente a gente vai sugerir Pra ela afinar um pouquinho Então você nem preencheu muito Só mesmo acertou os pelos Ali eu preenchi Ela tá toda feita, né? Você não percebe Porque ela tem bastante pelo Então fica mais natural Isso Já no outro caso A pessoa não tinha nada Então aqueles fios são realmente Eles aparecem mais Um a um, né? Isso Esse já é um caso dos cílios, né? A pessoa queria viajar no final de semana Tinha essa quantidade de cílios Quase nada, né? A gente olhando assim É muito pouquinho Claro que ela passa em rímel ali também Nossa, é mal O rímel lhe dá uma engrossada Então a colocação de cílios Parece que você passou bastante rímel Então só que você dorme assim Você acorda assim, né? Você toma banho Você sai assim Então assim Qual é a manutenção desses fios? A gente pede a manutenção De 15 em 15 dias A gente faz uma manutenção E ele é colocado com cola Porque esses fios vão caindo, né? É, a ideia é assim Você aplica hoje Em 15 dias você faz uma manutenção Pra colar aqueles que caíram E de 15 em 15 você vai fazendo A sugestão nossa é assim Depois que você fez Umas duas ou três manutenções A gente retira Pra dar um folhegozinho Pro seu cílio natural É bom Mas a pessoa quando tira Não fica assustada? Parece que ela perdeu todos os espelhos, né? Porque ela tá acostumada com aquela Com certeza Quando tira A pessoa geralmente fica meio viciada Ela gosta de ficar colocando novamente Porque dá uma... A pessoa deve sentir muito É que nem a gente Quando a gente tira É toda maquiada Com contorno Com iluminador A sobrancelha tá feita Minha sobrancelha é bem clara Que eu sou loirinha E aí Eu não tenho micropigmentação Quando eu tiro Parece um absurdo É Imagina a sobrancelha E eu acho que os cílios É assim É mais impactante, né? Porque ele abre o nosso olhar Quando a gente tá sem máscara, né? O olhinho fica caidinho Acontece quando você põe o cílio artificial Aquele colado, né? Aham Eu adoro É muito bom E quando você tira Você fala Ah, poxa Podia ser assim Todos os dias, né? E aí Com esse cílio Você consegue Sabe? É legal E a gente tem visto Vários profissionais A sua clínica Fica onde? Eu trabalho Em clínicas na Barra Ah, em várias? No Shopping Downtown No Península E atendo também Nós vamos atender também No Via Parque Legal Então pronto, né? Pra todo mundo que tá aí Entre em contato Entra no site Entra no Instagram Facebook Instagram Eu coloco mais coisas no Instagram Facebook também Eu adoro o Instagram Eu acho que hoje é a melhor rede, né? Eu acho Você já fez isso? Alguma coisa? A sobrancelha? Não, só ali pro momento mesmo Pro evento Porque o meu medo justamente é esse Me acostumar E depois quando tiver que tirar Ter aquele impacto, né? Aquele baque Poxa, tá diferente Outra pessoa Então eu prefiro usar assim Mais em ocasiões especiais Mas isso é uma opinião minha Tem gente que tem amigas que fazem E eu acho lindo Então O momento que você precisar tirar Porque a gente inclusive aconselha Pra você deixar um tempo Seu cílio respirando, né? É você põe rímel Tudo bem Qual é esse intervalo de tempo Que eu teria que deixar Assim A gente aconselha aí Uns 15 dias Pra quem não consegue Ficar muito tempo Fica uns 15 dias Já ajuda, né? Se não, deixa um mês Eu já coloquei cílios Até com a Adriana E Eu tirei agora Então eu preciso colocar Porque assim Eu não tenho paciência Apesar de ser maquiadora Não tenho paciência de colar Os cílios puxos todos os dias, né? É muito mais prático É mais prático eu acordar E tá maravilhosa de cílios E o fato de você trabalhar Com a maquiagem A gente também pede Pra que você esteja sempre Bem preparada Com certeza, né? É o cartão de visita, né? É aquilo Você vai encontrar A maquiadora na rua Ela sem nada Exato Aí você já vai pensar Duas vezes, né? Poxa Mas eu prezo Porque não precisa Ficar espantando todo mundo Liso Cacheado A única coisa que ela quis Foi cachear Mas ela quis um penteado solto Que não é muito comum em noivas Elas sempre pedem o cabelo preso Mas ela por ter um rosto assim Mais cheinho Ela falou assim Ah, Mariana Eu não vou me sentir bem Com o cabelo preso Eu gosto de cabelo solto Depois dela A gente também colocou Cílio Puxiço Que dá uma abertura no olhar E aquela sobrancelha Como eu falei Foi feita na maquiagem Fica com o olhar super feminino Porque esses cílios É uma coisa, né? É A gente vê as bonecas, né? Com aqueles cílios Já vem assim Já cresce olhando Aquele cantinho, né? Que realce, né? Isso é filmar outra noiva Essa é a filha dela olhando Aí já foto de fotógrafo Que eu amo A pessoa se divertindo, se maquiando, gente Porque se sente cuidada, né? Amada Sim, nesse dia, né? Maravilhoso Uma atenção especial só pra ela Aí as fotos de fotógrafo Que eles pegam num momento Eu tô com cílios, ó Se vocês olharem ali, assim Maravilhoso Maravilhoso Custiços enormes, né? Eu amo cílios Eu acho interessante falar É que a gente tem muitas Pessoas que nos assistem De igrejas mais tradicionais Sim E que Por muito tempo foi proibido A utilização de maquiagem Essa questão toda Mas A passar do tempo A gente tem observado Que muitas têm tido esse cuidado, né? Porque às vezes Lido com a área profissional Por exemplo, eu aqui Eu preciso estar maquiada Não tenho opção Eu tenho que maquiar Todo mundo que entra pra fazer Uma entrevista aqui com a gente Tem que se maquiar Porque A pessoa não vai aparecer Com cara de doente Né? Não é que você esteja doente Mas você tá Com cor A gente fica batida, né? E a luz, como a gente falou Tira a cor Né? Então, assim Eu acho bacana a gente falar Que se você nunca experimentou algo, né? Mas procura É um batom Né? Um blushzinho Aí você vai experimentando De repente procura Um profissional Com certeza E você vai ver Como você vai ficar diferente E vai se sentir bem A gente vê aqueles programas De transformação Que a pessoa só de mudar a roupa E de colocar Cortar um cabelo E fazer uma boa maquiagem As mulheres choram Né? De felicidade Porque achavam que estavam Que não podia acontecer com elas Que elas Às vezes porque perdeu o marido Perdeu o filho Ou então virou mamãe de quatro Quadro e gêmeos A autoestima É uma coisa muito É a autoestima Mexe com a autoestima Mexe, exatamente É uma coisa bacana isso Porque você vê Às vezes a pessoa te procura E você muda o olhar dela No meu caso O olhar, né? A satisfação E como ela se olha Diferente depois Você sabe? Ela olha às vezes Para ela no espelho Ela fala Olha como é que é Minha sobrancelha Não sei o que Depois que você faz Ela Nossa, eu estou exatamente Como eu queria, sabe? Eu estou passando Exatamente a imagem Que eu queria E acho que também O que acontece Quando a gente vê É que nem um profissional Que eu vou fazer uma entrevista Ela passa credibilidade Ela passa que ela deu importância Para aquele momento Sim Ela se arrumou Ela se preparou Para vir, né? Quando você chega A qualquer lugar De qualquer jeito Parece que você não está Ou você não está bem Ou você é Ou você saiu de casa Com o preço Cabelo molhado, né? Então assim Até a roupa É importante a gente falar, né? Às vezes tem pessoas Que não estão atentas Para o seu próprio corpo Verdade Porque dependendo da roupa Que você usa O seu quadril Pode chamar mais atenção Ou seu busto Então pode ficar indiscreto Parecer uma pessoa Que você não é A partir do momento Que você se veste bem Melhor, né? Cuida desses detalhes A pessoa vê Depois ela se cuida Ela se ama Ela se ama Exatamente Se ama acima de tudo Isso aí É importante para a gente Então aqui a gente está falando, gente Sobre como mudar o visual Você teve alguma experiência? Manda para a gente Como é que foi? O que você fez? Quem sabe a gente não traz aqui A sua foto Manda para o nosso e-mail A gente vai ter o prazer De poder mostrar E inspirar outras pessoas também Para fazer algo novo Algo diferente, né? E uma das coisas Que a gente observa Quando a pessoa muda o visual Quando ela emagrece Muito Porque ela vai ter Ela é obrigada A mudar o guarda-roupa É Você já atendeu Alguém que foi no salão E falou assim mesmo Emagreci Ou estou diferente Já aconteceu isso? É, eu já atendi pessoas que Até noivas que, né? Porque geralmente para um casamento Se preparam e aí se empenham Perde 10 quilos A emagrecer E aí, olha, não Então eu já estou magra Eu estou feliz com o meu corpo E então eu quero chegar arrasante Mesmo naquele dia Porque naquele dia Eu vou ser a estrela principal Então assim Eu não quero só Que me vejam, né? O meu novo corpo Eu quero uma maquiagem mais expressiva Eu quero aparecer de todos os dias Eu já tive E isso é muito legal Eu também já passei Por uma situação De um emagrecimento Bem expressivo Para casar também Eu acho que a gente fica Muito empolgada, né? Para casar E aí Emagrece E E fiquei muito envolvida nisso, né? De querer Comecei a cuidar da pele Isso há uns anos atrás Não cuidava Importante falar, né? Porque a gente pensa só de maquiar Os dentes Fiz clareamento Uma coisa é contagiante, né? Quando a gente está com a autoestima Assim, elevada A gente começa a se valorizar E querer se cuidar Se valorizar em todos os pontos, né? É, não só num ponto Exatamente Exatamente Eu acho bacana que é a questão assim O legal é que não seja superficial Exagerado Sim Porque também tem gente que se empolga Você não é Você não está bem Só se você estiver produzida Com certeza Você está bem em casa de chinelo Ou indo para o shopping Com óculos grande Para ninguém ver suas olheiras A gente tem uma vida corrida Um cotidiano corrido E hoje tem uma tendência Não sei se vocês concordam Você que mexe com maquiagem, Mari Mas hoje tem uma tendência Muito do natural É Daquilo que não é O nude Muito O nude Você vê as maquiagens Voltadas para isso Você vê a microblende Com essa coisa tão natural, né? Com certeza Então hoje a gente quer ficar bonita Mas quer que olhem para a gente Não perceba que você fez alguma coisa Isso é uma pedida que eu tenho bastante Mariana Eu quero Parecer diferente A maquiagem de novo é assim Exatamente Mas eu não quero nada pesado Carregado E lá fora Em outros locais Fora do Brasil A gente vê que essa é uma tendência muito forte E agora Porque antes a brasileira queria muito Aquela maquiagem muito Que a gente fala reboco Hoje em dia não Já está querendo uma coisa mais Os produtos também ajudaram muito Bastante Porque a tecnologia, né? Favoreceu Bastante Muito Bom Vamos ter que dar um break Daqui a pouquinho a gente volta Não sai daí Mais espaço feminino Já estamos aqui no nosso espaço Que a gente sempre aprende alguma coisa Ou uma receita deliciosa Saudável Às vezes nem tanto, né? Mas gostosa E aqui também é um artesanato Que a gente pode tirar um ganha-pão, né? Obrigada, Jupira, para a tua presença Obrigada Hoje nós vamos fazer então Você vai ensinar Um brinco Com papelão Com papelão Revestido Com tecido A gente tem aqui vários trabalhos seus, né? Que também são feitos Tudo reaproveitamento Artesanal Todos têm aproveitamento De alguma maneira Tem Legal Fala um pouquinho do teu trabalho Onde é que a gente encontra? Eu quero um brinco da Jupira Onde é que eu vou achar? Olha, eu não tenho ainda assim Um site próprio Mas posta lá no Instagram No Facebook No Facebook É, no Facebook Então pronto Qual é o teu Facebook? É... Jupira Bispo Só Fácil de encontrar Fácil de encontrar Fácil de encontrar Fácil de encontrar Então vai lá E você vai encontrar Isso Imagens do seu trabalho, né? E aí entre em contato com ela também E abençoa a vida dela Obrigada por nos abençoar Trazendo essa dica Obrigada Pessoal de casa E vamos então Para a leitura Ali do material Que a gente precisa Para fazer O brinco De tecido Precisamos Para esse brinco Um pedaço De papelão Um pedaço De tecido Base De brinco Alfinete De bijuterias O elo Furador de tecido Tesoura Furador de tecido Alicate Cola Miçanga E atarracha Tá aí o material A listinha do material Isso A gente vai deixar também Lá no Instagram Para você E Vamos colocar a mão Na obra Vamos lá Então vamos pegar Um pedacinho de tecido Tá? Qualquer tecido Eu não tirei a medida, né? Você trouxe o tecido Bem estampado, né? Isso Pode ser uma cor só Aham Aí vamos cortar ele Assim, eu não tirei a medida Porque eu já estou Acostumada a fazer Então E também pode ser Do tamanhinho Que a pessoa quiser fazer A ideia É que é importante passar O papelão É qualquer papelão Caixa de sapato Qualquer papelão Que achar Aham Aí vamos passar a cola Isso que é bacana Qualquer papelão Gente E tecido também Tá? Até mesmo uma roupa Não usa mais É, você cansou de uma roupa Ou ela furou Uma traça Pegou, né? Aí reaproveita Que tudo isso que eu tenho aqui É reaproveitamento Ótima ideia Aí colou Né? Aqui Passa a cola de um lado Passa a cola de um lado Aí só de um lado, tá? Aí vamos cortar aqui Aqui E aqui Fica uma sobrinha Fica uma sobrinha Pra poder dobrar, né? Fazer o acabamento Isso Aí aqui assim Né? Tirar o biquinho Vamos dar um cortezinho aqui Picote, né? Que a gente fala É E outra aqui Aí vamos passar a cola Até aí eu tô aprendendo bem É É bem fácil Já tá tudo aqui na caixola Aqui Bom, se eu tiver indo muito rápido, tá? Não, tô certinho Tá ótimo Aí esse outro lado Não precisa colocar muita, muita cola, não Só pra segurar É, só pra segurar Senão fica muito úmida Aí, isso Aí o que nós vamos fazer? Vamos cortar aqui Já sobra E passar mais um pouquinho de cola Só pra dar um acabamento bonitinho ali Fica só tudinho Isso Aí aqui Oi, mamãe Esse é o trabalho da Jupira Bispo Nossa artesã de hoje Acontece É bom que acontece Todo lugar Deixa eu passar aqui Vou pegar um paninho aqui Pra você tirar o excesso A gente fica querendo apertar pra sair logo, né? Com pressa Isso Mas funciona Aqui Aí cortar aqui também Aí aquele, né? Chama as amigas, chama, né? A criançada pra fazer isso também Aí esse aqui também, tá? Vamos passar Aproveitar essa Colinha Colinha aqui Passa atrás tudinho E cola de novo o tecido Aí cola de novo o tecido Tá? Precisar já tem Aí esse aqui já é mais fácil, tá? Aí tem que cortar bem rentinho aqui 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 Muito prático, muito simples É, bem rapidinho, né? Bem Às vezes as pessoas não valorizam Um pedacinho de tecido Mesmo num pedaço de papelão Podia tá ganhando dinheiro com ele Tá pronto Né? Aí vamos pegar Furador Aqui, ó Vamos furar aqui Um furinho Isso Aí o outro Fura as três pontinhas? Fura as três pontas E aqui Porque é onde nós vamos colocar o elo Uhum Aqui, ó Aqui nós vamos fazer Pegar o alfinete Né? Pegar A miçanga As miçanguinha Você não é garioca não, né? Não Dá pra perceber É de onde? Sou de Mato Grosso do Sul Corumbá Um beijo pro povo do Mato Grosso Já tô aqui há 20 anos Mas o sotaque fica, né? Fica Eu sou paraense também Eu falo Tu fala artes A gente solta às vezes um Égua Não é um palavrão É só assim Uau Cada lugar tem, né? O seu wine O seu Lá eu moro em São José dos Campos O pessoal fica falando Porta, verde, pastor É, na minha cidade também É nosso país continental Eu falo que eu tô emprestada aqui E cada cantinho tem um Uma coisinha Uma culinária Artesanato, né? Que vale a pena conhecer Aqui A miçanga eu coloquei Dezessete Dezessete pedrinhos É Mas pode ser menos, tá? Tamanho Dependendo do tamanho Do brinco É importante que fique bem encaixadinho Pra não ficar dançando Você escolheu as miçangas combinando com tecido Que é bacana dar essa dica, né? Porque às vezes a pessoa não tem muita noção Aí pegar o alicate de ponta Né? Vamos virar o alicate É muito importante ter esse alicate Que facilita tudo É Sem esse alicate é difícil Quase impossível Quase impossível Aí eu dou uma acertada aqui E a outra aqui pra ficar na mesma posição Aí dou uma dobradinha Fazer uma curva Uma curvinha Né? E pegar o elo O elo vamos colocar Onde foi furado o tecido O elo é esse círculo aberto Isso Ele fica meio difícil mesmo, tá? Encaixa Aí encaixa Tem que ter outro alicate, tá? Pra poder fechar Um segura e o outro fecha Isso Se for fazer com a mão Não consegue, machuca Não consegue, não Se for fazer usando outro instrumento Pode correr o risco de se machucar também, né? Pode, pode Então tem que ter os alicatezinhos E tem que ter muito cuidado também Com o furador Com o furador Dá pra usar até tipo um EVA embaixo Pra poder furar assim? Pode Eu uso madeira, né? Madeira Uma madeira tem o buraco Esse aqui é o outro elo Aqui a jupira Mostrando todos os detalhes De como fazer Essa bijuteria Que é feita com a base de papelão Às vezes fica meio difícil E tecido É, aí você vai lá Reforça Aí tenta Reforça o buraco É importante que seja bem na extremidade também, né? Porque vai o... Aí fecha Tá quase pronto Só falta a tarraxa Colocar o... Colocar o pino O pino com a tarraxinha E pronto Tá aí também uma coisa que você pode mudar o visual, né? Às vezes você não quer cortar o cabelo Não quer fazer muitas mudanças Mas só de colocar um brinco Já dá um charme Um brinco Né? Já... Colar, né? Já faz muita diferença O colar E vamos finalizar com a tarraxa Né? Aí tem que prestar bem atenção Pra fechar bem... O elo Bem direitinho o elo Pra ele não soltar Isso E a peça fica bem segura Aqui Perfeito E é esse daqui É Olha só Dá pra ver? Ficou lindo Aqui, ó Ela colocou esse detalhe redondinho, né? Isso Pronto Deixa eu colocar aqui em mim Tô com brinco Mas a gente fez aqui Ó Pode ser qualquer, né? Estampas Pra praia, pro verão, né? Vai fazendo aí E também Dependendo da cor do tecido Você combina Pode usar no inverno Na outono Na primavera Pronto Obrigada Por compartilhar a sua dica Muito bom Obrigada Reaproveitar É sempre importante, né? Que a gente cuida da vida Do ambiente E faz tudo com amor O artesão É isso, né? Aquele que faz com a mão Ele faz É... Eu fui na Bahia E uma moça Ela me deu um tapete lindo de fuchico Ela falou Olha, não são fuchicos São orações Aí eu fiquei tão feliz Aí eu fiquei tão feliz com aquilo E é isso mesmo, né? Tudo que a gente faz com as mãos A gente faz com a mão Verdade Deixa eu ver isso aí Muito obrigada Obrigada Até a próxima Quero aproveitar que eu vou caminhar Aqui pra nossa salinha Pra mostrar esse look É um visual É... Tô usando hoje de diferente Tenho usado bastante vestido Mas esse visual é um conjunto Lindo A saia rodada Vou até dar uma giradinha aqui Pra vocês verem Ficou legal? Clarinho É lá da boutique É... Fâmega A Silvia, querida E São José dos Campos Mas você que tá em qualquer lugar do Brasil Entra no Instagram dela E vê lá os looks Tem cada peça linda Que você também pode pedir E ela vai enviar Aí na comunidade Comodidade Comodidade da sua casa, tá bom? Esse look aqui É facinho Já uma marca É... De roupas Evangélicas Cristãs Super discretas Super elegantes E também é isso, né? Vocês já tiveram essa mudança do visual? Usava sempre preto Conheço uma pessoa que só usava preto Aí de repente ela pegou E começou a... Quer saber? Eu vou arriscar um pouquinho mais Aí começou a trocar Porque ela achava que emagrecia de preto Sim, é... Todo mundo acha Todo mundo acha, né? Que o preto dá uma afinada, né? Deixa mais elegante, né? Sim, é... Mas... Também essa questão de trocar, né? De usar um pouquinho é bacana, né? Eu tenho o costume de usar bastante preto Pro trabalho, né? Porque eu acho que fica, assim, mais elegante Ainda mais que a gente sai em fotos de fotógrafo Mas no dia a dia... E você precisa estar discreta Porque ali, né? Você... Não sou eu a estrela principal nesse momento, né? Então tem que estar discreta Mas eu tive essa fase do preto Naquela adolescência De só querer usar preto Porque gordinha Achava que... Ah, pensei que era fase de belge Não, não era de belge Também sei, né? Também tem isso E aí depois comecei a me interar mais De estilo, de moda Conhecer um pouco mais e ousar E eu acho muito legal pra todo mundo, né? Hoje, por acaso, eu tô toda de preto Eu também Mas eu não costumo vestir muito de preto, não É, eu também Mas você colocou o detalhe do colar, né? Que te alonga É, eu gosto muito de... É, nunca mais elegante E roupas claras Branco Uso bastante branco Eu gosto muito de branco também Branco é lindo, né? E eu sempre fui assim Era mais magrinha, né? Então eu sempre tive a sensação Que o branco me deixava assim mais O preto já me emagrecia muito Aí eu não gostava muito de usar preto E a leveza, né? Leveza Você vê, ela tá toda de claro Dá uma leveza É mais romântico também, né? As cores claras Dependendo do que você for fazer Pra onde você for Você muda um pouquinho, né? Porque você precisa ser sempre Eu pelo menos penso assim Você precisa ter sempre Uma carinha romântica Não Você pode ter uma cara moderna Despojada Verdade Mais ousada E também Um pouquinho de como você acordou, né? Como você acordou, né? Com vontade de estar De se apresentar De uma forma mais arrojada Ou mais romântica Isso aí Sabe uma coisa que também tá super em alta? Fazer tranças E fazer penteados As pessoas mesmo Em casa Pegam e fazem um penteado diferente Pessoa que partiu o cabelo Eu acho que é bacana de falar isso Que parece uma coisa muito complexa Mudar de visual Mas você usa sempre O cabelo partido do meio Só de você dobrar pro lado Já muda Já muda Já faz diferença Luna, eu posso fazer uma pergunta Aproveitando que eu estou aqui Com o especialista Eu vi uma vez Num programa de TV Que Sobre melhor fase Pra mulher mudar de visual E que Esse período Não seria ideal Quando ela está de mau humor Ou de mal com a vida Isso é verdade? Aquilo me deixou um pouco encrencada Peraí Então uma pessoa que não tá Com bom humor Tá de mal com a vida Não deve mudar o visual Porque ela pode se arrepender Era esse o argumento Que o programa dizia Eu acho que é uma boa dica É verdade isso Eu acho que é Eu tenho uma amiga Que ela é a cabeleireira Que inclusive trabalha conosco lá E ela diz isso Ela estuda um pouquinho Ela lê bastante sobre visagismo também Como todos nós lá E ela fala Se você estiver num momento muito ruim Onde você estiver com a sua ansiedade em alta Você tá naquele momento tenso da sua vida É que eu falei no início Não mexe Da questão da gravidez Foi o que você falou Não mexe Porque muito provavelmente Quando aquilo passar Você vai se arrepender Porque de repente Você vai precisar Vai querer uma mudança radical Porque você tá se sentindo tão mal E depois Quando aquilo passar Você vai se olhar E falar Puxa Radicalizei demais A gente viu o caso De uma cantora Alguns anos atrás Ela raspou a cabeça Ela tava num momento Muito difícil Estressada E ela passou a máquina E tava muito agressiva Demonstrou muita agressividade Então sem dúvida nenhuma É bacana a gente fazer tudo Quando a gente tá sentindo bem Exatamente Não por causa Tem gente que por causa Que você De vingança Quer fazer Quer mostrar pros pais Que pode Então acho que é bacana Acho que até alertar isso As crianças Adolescentes Com certeza Adolescentes Que é aquela fase crítica Eu diria até marido Até pro marido Marido posso ficar morena Até bacana dar uma perguntada É uma mudança muito drástica Porque pra você ter aquele resultado O marido te olha Quem é? Olha uma vez Eu vou contar O que você esperava pra você Não vai ser Eu fiz uma vez o Babyliss Meu marido me encontrou no shopping Eu tava do lado dele E ele não me reconhecia Ele me ligou Só que ele é bem cachado Ele me ligou Onde é que você tá? Eu ri tanto Eu falei Tô aqui na tua frente A gente volta já já Com mais espaço E você como é que está o seu visual? Hoje nós debatemos aqui Conversamos sobre tudo E eu espero que também Possa ajudar você Na sua decisão De fazer alguma coisa diferente Quero agradecer a Adriana Torres Mariana Zacarias A Esther Lima E também a Jupira Bispo Que fez o artesanato com a gente Então A gente não tem mais tempo Quero só mandar um beijo pra você Fica na Boas Novas Até o próximo Espaço Menino Vamos de boa música? Vamos de boa Deus abençoe O que era barro e o 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 barro e a tempestade O que era floresta já passou A floresta bruxou O vento nunca alcançou E a chuva caiu e tudo ficou bem As plantas cresceram, eu te falei Eu me lembro bem Eu me lembro bem Quando o mal vai passar, Deus contigo está Ele te protegerá Você vai ver, Ele ama você e te guardará Confia em Deus e em nenhum mal Prevalecerá Vai dançar, vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Espera no Senhor Confia nele Que Ele é a salvação Aqueles que semeiam com lágrimas Com tantos de alegria colherão Que Ele é a salvação 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 Que Ele é a salvação